O tema desse programa já foi dito no primeiro bloco, que era falar sobre o luto, sobre a perca de um anjo, como é que se pode aceitar e como é que pode entender tudo isso. Nós fizemos no primeiro bloco o doutor Luiz e no segundo bloco nós estamos agora com uma pessoa que é a responsável por esse processo do cuidado disparativo do Hospital Infantil, do Hospital Pediátrico nosso e que talvez seja uma das pessoas que tenham mais estudos sobre tudo isso, porque ela se especializou profundamente nisso e ela sempre foi uma querida do Hospital do Amor, porque ela é filha do braço direito do meu pai, o primeiro braço direito que meu pai teve, o doutor Domingos Boldrini, que foi sem dúvida talvez o símbolo do que é cirurgião no Hospital do Amor, disponível 24 horas pelo Hospital do Amor. E aí ele deixa esse fruto que é essa filha querida nossa e que eu também criei a pediatria, foi na minha gestão, porque confiei no que ela fosse fazer, porque ela é filho de um homem, de uma pessoa tão importante como o amor e a paixão que o doutor Domingos tinha pela medicina, ela seria uma grande médica e assim foi e assim fez. A doutora Érica, quando todo mundo vem abrir o programa Acima do Todo Amor, é ela aqui mesmo ao vivo, ela é uma figura importante no hospital porque ela tem um sorriso, uma alegria e ela é uma pessoa muito familiar, expressa muito o Hospital do Amor. Então, doutora Érica, o programa está falando de um tema que é dificílimo falar dele, e eu passo algumas experiências pequenininhas e a minha experiência última que eu passei com o Cadu, eu sinto, não sei, sinto como se fosse pai, como se fosse mãe, a perca de um anjo tratado por nós e imagino que tamanho tem que ser o coração de uma médica com especialidade em pediatria oncológica, que porque não é uma pediatria que o paciente tem uma enfermidade e morre logo, ela se trata a longo tempo, e que tamanho essa força que você tem que ter para transmitir para as mães, fazer, ter entendimento com isso, não ter revolta por isso, e não passar esse momento para os filhos, para os outros filhos, para os irmãozinhos, é tão complexo o assunto, como é que você, o que você especializou nisso, que experiência você pode ensinar para todos que estão nos assistindo, como é que lida com isso? Quando a gente faz oncologia, eu acho que todo oncologista corre atrás da curva de sobrevida, a gente quer, como o doutor Luiz muito bem colocou, os últimos 50 anos, 30 no Brasil mais precisamente, a curva de sobrevida tem aumentado muito, e a gente é treinado para olhar isso, para ir atrás desse, cada vez eu tenho que curar mais, se nós estamos em 60, eu quero chegar em 70, agora nós estamos em 70, eu quero chegar a mais, e aí, tem uma hora que dá um estalo e fala assim, mas existem os outros 30, como que estão esses outros 30? Geralmente, quem acaba indo a óbito, são as crianças que chegam mais graves, com mais doença, então elas têm muito mais sofrimento. Ou que chegaram atrás mais, com câncer, demoraram mais para chegar. Demoraram mais para chegar, né? Então, são crianças que demandam muito, e aí a gente olhando para isso, a gente começa a perceber, será que eu dou conta disso tudo? Então, é a hora que a gente para e fala assim, vamos atrás, vamos estudar, vamos ver o que dá para a gente fazer por essas crianças. A gente, muitas vezes, não sabe se vão curar ou não vão curar, mas são crianças que precisam de muito mais do que todas as outras. A oncologia pediátrica já demanda muito, mas esses casos mais avançados, mais graves, eles demandam muito mais. E, às vezes, né, nesses mais ou menos um terço, um quarto aí, vai, infelizmente, evoluir a óbito. E a gente tem que cuidar dessa família que a gente, como você mesmo acabou de falar, compiveram tanto tempo dentro de um hospital. Então, pensando em tudo isso, quando eu comecei a estudar para o doutorado, a gente começou a tentar descobrir como que essas crianças morrem, será que elas têm muito sofrimento, como é que estão esses pais? Então, quando começamos a pesquisar sobre isso, estudar sobre isso, e nesse ano, em 2010, a gente fez o primeiro encontro para acolher, que era trazer esses pais aqui, para eles contarem para a gente, os pais que quisessem vir, contar como eles estavam, como tinha sido, o que que passou na vida deles. E aí, desde então, nesses 10 anos, né, a gente tentou muitos modelos desse encontro, né, desse cuidado. Como o doutor Luiz falou, aos poucos, a gente vai agregando uma equipe, essa equipe vai amadurecendo e a gente vai conseguindo cuidar melhor dessas crianças e dessas famílias. E nesse encontro, que é uma vez por ano, normalmente em outubro, que é o mês dos cuidados paliativos, a gente traz as famílias, né, elas são convidadas, as que querem vir, as que estão preparadas para vir, acabam vindo até Barretos novamente. A gente não faz no hospital para elas não terem a vivência novamente daquele lugar, então a gente faz sempre em um lugar muito agradável, ou num clube, ou numa fazenda. E para tentar conversar com elas, e elas acham muito importante, porque elas ressignificam, elas parecem que fecham o ciclo de tudo aquilo que aconteceu, né, de rever a equipe. E em 2018, eu fui para o Sanju. A equipe quase que vira uma família, né? Com certeza, porque convive muito, né, com essas crianças. E é o que eu falo, que geralmente são as que demandam mais, as que precisam mais. E em 2018, eu fui para o Sanju, de um treinamento, e lá eles também fazem algo parecido. E a gente acabou trazendo, eu acho que assim, um grande modelo, né, que é onde eles acabam colocando mesmo esses familiares, esses pais, essas mães, como professores da equipe. Então é onde a gente inverteu, onde a gente sempre se colocava, para colocar uma psicóloga, assistente social, para a gente falar e dar diretrizes para o luto deles. E aí, desde o ano passado, a gente inverteu. A gente coloca eles no palco para eles falarem para a gente como que foi esse cuidado, o que que a gente tem que mudar. O que que a gente pode melhorar, né? O que que a gente pode melhorar. Mas, Érica, tem um testemunho aqui, que quando vocês forem ver as gravações que vão pôr em cada bloco, tem uma pessoa que, eu acho que ela, todos vocês crescem muito e aprendem muito com as crianças, porque eles são mensageiros puros de Deus. Muito, o que que são eles? Anjos. Porque não tem, nem sabe o que é pecado, o que é certo, o que é errado, a não ser só sabe o que é amor. E a história do Cadu me trouxe uma profundidade de crescimento para mim, e eu acho que trouxe para a Silvia, vocês vão ver o depoimento da mãe, da Silvia, e do pai. Porque o que que eu percebi? Que eles entendiam que eles puderam ter o prazer, uma mãe de filho único, podia ter o prazer de ver que Deus ter uma criança que viveu até os 11 anos com eles, que ensinou o que que era o amor, na palavra, no comportamento, na alegria, na tristeza, mas que quando se tratava de dor, a dor que o Cadu tinha, esse menino, eu vivi muito tempo essa experiência com ele, ele em momento nenhum, a maior preocupação dele era sempre dizer que aquilo era passageiro, porque Deus permitia que ele vivesse aquilo, porque ele tinha sempre a certeza que era Deus que permitiu e que Deus que ia consolar aquela dor dele. Ele sabia suportar, ele sabia transmitir para o pai e para a mãe, e para os amigos, como é o meu caso, você também que era muito amiga dele, que Deus era amor. Ele em momento nenhum da dor dele, em muitos momentos difíceis dele, ele testemunhou um milímetro, um sequer senão que Deus tinha castigado ele, que Deus tinha escolhido ele para sofrer. Não, ele escolhia que Deus testemunhava, que ele era o testemunho do amor de Deus, porque Deus era tudo que representava a vida dele. Então, ele acalmava o pai, a mãe, acalmava todo mundo. E eu então falei, meu Deus, como é que uma criança pode ter tanta sabedoria? E eu vivi essa experiência com o Cadu. Agora eu queria, quantas experiências você já viveu como essa do Cadu, que uma criança em momento nenhum, ela foi uma pessoa que passou para o pai e para a mãe, que ela era castigada. Eu não vivi isso. Então, não tem um crescimento para todos nós com essas crianças? Com certeza. Eu acho que é uma oportunidade, por isso que eu falo, não é ruim. Muita gente fala, nossa, mas cuidar de criança morrendo, mas é a grande oportunidade que eles dão para a gente de você presenciar e vivenciar esses momentos. Porque quem acaba ganhando somos nós. Eu acho que a equipe... Nós crescemos, né? Exatamente. A equipe aprende muito e a gente, eu acho que, infelizmente, vivenciando a morte do outro, a gente aprende a viver. Então, coisas que a gente, às vezes, deixa passar, quando a gente começa a perceber e a viver com essa comunhão e com eles, eu acho que a gente começa a viver muito mais as coisas mínimas da vida. E a gente tem histórias lindas de mães que ressignificam muito tudo o que passaram no hospital e acabam desenvolvendo projetos e fazendo a diferença no seu contexto. A gente tem um grupo delas, né? Que elas, uma suporta a outra e eles estão se ajudando. E vai ajudando as outras, né? E eu acho que, lógico, né? A gente tem também as histórias ruins, né? Os que não morrem bem, os que acabam com muito sofrimento, onde a gente não consegue. Mas também eu acho que é sempre uma oportunidade, né? Da gente correr atrás e tentar ver o que eu tenho a mais para aprender, o que tem de novo, o que eu posso fazer a mais. Sra. Érica, agora nós vamos assistir os dois minutos do testemunho das mães que você tem feito esse trabalho abençoado por Deus, que tem dado essa força para essas mães. E o Hospital do Amor tem muito orgulho do seu trabalho e de você ter coragem de aprofundar tanto nesse tema e ser uma pessoa que transmite uma paz para nossas famílias que sofrem tanto. Sonhar com algo impossível que temos a ilusão de alcançar, que nunca será nosso e que viemos cada vez mais se distanciar. E como falar em despedida de alguém que amamos tanto, sem deixar tremer a voz e sem lágrimas nos olhos. De toda a internação do Cadu durante todo o tratamento dele, a que mais marcou para a gente foi essa internação que nos fez despedir dele. Tivemos no Hospital do Amor, no qual fomos muito bem recebidos, tivemos muito bem cuidados. cuidadoso da equipe de higienização, equipe de médico, fantástico. Até a diretoria, todo mundo nos acolheu muito, nos tratou muito bem, até hoje continua dando um suporte para a gente. E do Carlos Eduardo, que a gente mais chama de Cadu, a gente não pode falar como teve uma despedida. Para mim, foi um até logo. Eu tenho certeza certeza que um dia a gente vai se reencontrar. E só fica a saudade para todos que amam o Carlos Eduardo. e ver ele partindo, ver os aparelhos diminuindo devagarzinho, uma vida acabando e o Cadu indo embora, foi realmente assim, muito difícil para nós. Mas, como o pai já disse, foi um até breve, que um dia vamos nos reencontrar. E finalizando esse vídeo, eu quero agradecer toda a equipe que nos recebeu o Cadu não só como um paciente, mas como um membro de uma família, que ali é o que eles são, transmite para a gente aquela segurança, aquele carinho, que nos momentos mais difíceis das nossas vidas, temos trabalhado com pessoas sensacionais. Então, terminando esse vídeo, eu quero deixar uma mensagem para todas as mães, assim, eu não vou dizer que perderam seus filhos, mas, assim, que passamos por caminhos diferentes, que ainda, que Deus abençoe, que ainda consegue sorrir, apesar de tanta dor, que consegue caminhar, apesar dos obstáculos, que um dia, no final de tudo, tudo vai valer a pena e um dia vamos nos encontrar. Um beijo para cada um de vocês, que Deus abençoe a todos. Eu gosto de olhar para cima, não importa o lugar que eu esteja, tipo se eu estivesse olhando para ele. Aí eu falei assim, Deus, se eu estiver aqui para a glória, abençoe que eu vá, mas, por favor, afaste de mim esse cálice. não foi muito, mas doei o que pude, querendo Deus, logo tudo se irá passar. avisando a todos. Minha família já está agora contribuindo. Esse hospital é de Deus, ele não pode parar. o hospital é de Deus, você que está assistindo a gente, você está vendo esse telefone aqui? É a nossa central de relacionamento. Então, eu quero incentivar você a fazer parte do hospital de amor e doar. Isso mesmo, porque assim como a minha história, inúmeras crianças têm sido salvas pelo hospital de amor. Então, eu quero convidar você. Liga, tá?